As pessoas estão com a consciência do bem-estar equestre, mas me chateia muito, e para todos nós que amamos cavalos, essa atitude das pessoas quererem deixar os cavalos, vamos dizer, estressados para ficarem, no conceito deles, mais bonitos. O que a gente pode fazer de recomendação para mostrar como o cavalo pode ficar bonito sem ficar estressado? Eu acho, de novo, isso aí, o Paulo é muito inteligente, cada pergunta dele daria para responder três horas. Se o Biarque estivesse sentado junto aqui com a gente, então, viraria uma discussão de seis horas. Mas a palavra-chave que me veio à mente nesse momento é equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? O físico ou o emocional? Ambos. Do cavaleiro ou do cavalo? Ambos. Porque o que eles estão fazendo? Nós estamos fazendo uma atividade que toda a equitação, Paulo, toda a montaria, a cavalgada, o esporte, o trabalho, a cavalo, é o quê? Dois corpos, duas criaturas físicas, uma pessoa e um cavalo, se movimentando juntos, buscando uma intenção em comum. A única atividade equestre que não se encaixa nisso é o rodeio, onde o esporte é a adversidade entre cavalo e cavaleiro. O objetivo é o cavalo tentar derrubar o cavaleiro e o cavaleiro ficar em cima do básico da equipe possível. Todo o resto, seja o peão buscando o boi no pasto, seja o cavaleiro fazendo um percurso de saldo, seja a turma fazendo uma cavalgada do ponto A até o ponto B. A ideia é que é movimento com relacionamento. Ou seja, as duas vontades em comum para chegar no objetivo. Pense um pouquinho, você que está ouvindo a gente, que toda a equitação é chegar do ponto A ao ponto B, seja transpondo um obstáculo, seja seguindo o boi, seja dando pela estrada, só nesses três exemplos, etc. Basicamente, equitação significa a vontade da pessoa com as pernas e força do cavalo. Não é? Se, nesse momento, o cavalo não aceitar que é a vontade da pessoa que vai determinar para onde ele vai, a gente não tem uma boa equitação. Só que isso tem que ser feito de uma maneira acordada, que o cavalo entenda que a intenção da pessoa é também a intenção dele, o que a gente chama de parceria. Ou seja, um relacionamento proveitoso para ambas as partes e não um relacionamento coagido à base da força, da violência. E aí, de novo, violência não é só física, violência é também violência emocional. Se você tem um pouco de dificuldade em imaginar isso, imagina o relacionamento entre pessoas. Está cheio de relacionamento entre pessoas, onde a violência não precisa ser pautada pelo físico para acontecer. Quantos exemplos de violência emocional se acontece entre parceiros, entre pais e filhos, entre chefe e subordinado no trabalho, etc. Então, um bom relacionamento, e isso é a ética do século XXI, também, quando a gente fala de bem-estar animal, é que o relacionamento seja positivo e satisfatório para ambas as partes. E não que um se submeta pela violência aos caprichos do outro. E aí, de novo, para vocês não acharem disso terrivelmente moderno, quase a primeira pessoa que falou disso foi xeno fonte no tratado dele de cavalaria, também muito mencionado por Biak, mais ou menos há 2.500 anos atrás. E o outro que falou, só mais uma frase, o outro que falou isso foi para o Vinay, quando ele disse que um dançarino corrigido a dançar, a base da força do chicote, tipo você chicoteando o bailarino e dizendo, danse, danse, isso aí já não é dança. A beleza já se perdeu. E aí, já que estamos aí viajando na imaginação, pense em alguém dominando o parceiro de dança, duas pessoas dançando, arrastando o parceiro de dança na base da violência. Você dança muito bem, e eu vou obrigar você a dançar comigo. Nesse momento, a beleza da dança já se perdeu. Geralmente, porque um dos parceiros está desequilibrado físicamente e mentalmente e arrasta consigo outro parceiro também. Aí é a analogia direta com a equitação. Se você é um ser humano mentalmente desequilibrado, você está com medo, você está com raiva, você está excessivamente egóico, você tem que fazer o que eu mando. Você está projetando outros problemas da sua vida para cima do cavalo. Nada acontece do jeito que eu quero, agora eu vou descarregar a minha raiva. Quem nunca? Ou, se você está fisicamente desequilibrado, que às vezes é não saber montar. Está cheio de gente que está em um estado emocional muito bom, mas que nunca aprendeu a montar, que também não tem nenhum problema, Paulo, porque ninguém nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo dirigir um carro, eu não nasci sabendo escrever, eu não sabia nem ir no banheiro quando eu nasci. Tudo isso foi coisas que eu aprendi. Então, o bom equilíbrio físico e técnico em cima do cavalo é só um aprendizado como qualquer outro. Você não nasceu sabendo. E o público das cavalgadas, às vezes, nunca parou muito para pensar nisso. Eles acham que é só subir em cima do cavalo e sair andando. Não é. Lógico que a exigência técnica da equitação de cavalgado de passeio é um pouquinho diferente, mas existe. Então, o resumo de tudo isso é como que eu posso adquirir o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, através da técnica correta que vai me ajudar nisso para ser um parceiro do meu cavalo que permita que a minha experiência cavalgando seja positiva para ambas as partes.